Olá pessoal, vamos fazer aqui um vídeo fazendo passo a passo como é que nós compramos um pacote na Infinity Box aqui na Trust Wallet. Então, como podemos ver aqui, eu tenho aqui saldo em Matic para pagar as taxas e 800 dólares aqui em USDT. Então, vamos também precisar do link para entrar na nossa conta. Vamos lá ver. Vamos aqui. Tem um navegador. Aqui tem navegador. Colamos aqui. Ok. E damos aqui um Enter. Então, aqui em cima temos que clicar Connect Wallet. Conectar. Ok. Já estou na minha conta. Agora, para comprar o pacote de 800, vamos clicar aqui em 800 e clicar em Buy. Agora sim está a abrir. Portanto, às vezes, se não der na primeira, fazemos um refresh, voltamos a abrir e vai dar. Aqui clicamos a provar. E parece que deu. Portanto, é preciso ter paciência de esperar. Então, funcionou, pessoal. Portanto, se eu quiser ver a minha posição de 800, clique aqui em 800 e, como podemos ver aqui, tenho aqui a posição número 3. Ok. Tenho aqui a posição número 3 na box de 800. Como podem ver, já existem aqui as posições. Aqui, 800. Vamos lá ver. 200, 50. Ou se... Aqui está. Estão a ver? Tenho aqui uma posição. Vamos lá ver. 200. Vamos ver quantas posições. Tenho duas posições. 50. Também tenho duas posições. E 12,5 também tenho duas... Ah, desculpem. 50. Tenho aqui três posições, na de 50. E na 12,5, três posições. Ok, pessoal? Era isto o vídeo. Se vocês tiverem dúvidas, vamos lá mostrar a carteira. Como os 800 dólares saí daqui. Estão a ver? Fiquei aqui com 2,54 dólares. Pessoal, espero ter ajudado. Portanto, se vocês tiverem dúvidas, estava... Dúvidas, podem entrar em contacto. Temos o grupo do WhatsApp e também o Zoom, que vocês podem tratar todas as dúvidas. Se vocês tiverem algum problema, por exemplo, com o computador, que não está a dar, podem fazer tudo isso. Aqui, através da Metamask, no telemóvel ou através da Traste Wallet. Um grande abraço e fui!